Boa noite, tudo bem com vocês? Olha só, eu queria pedir desculpa a vocês. Todos os vídeos que eu estou postando, dançando ao vivo, realmente não estão ficando legal, né? Eu adoro, porque é prático, porém, essa praticidade está me atrapalhando. Então, eu, essa semana, vou fazer vários vídeos desse ao vivo, ok? E vou postar aqui para vocês que a qualidade fica melhor. Algum de vocês falou, sério, o vídeo ficou top. Pena que a qualidade do vídeo realmente não está legal. Então, eu estou pedindo desculpa a vocês, que vocês merecem o que é bom. É porque eu gosto de tudo na praticidade. Eu acho que vai ser legal, porque é que eu não vou conseguir lembrar. Para mim, isso está normal. Mas aí, depois que eu termino o vídeo, que eu vou olhar, eu falo, não acredito que o vídeo não ficou legal. Um beijo para você, Rubens Santos. Raíssa, oi, Raíssa. Tudo bem com vocês? Legal. E aí, o vídeo, vocês estão me vendo direitinho? Vê se você está dando para me ver, se eu não for dançar. Um, para me dançar, pelo menos um pedacinho de um agora. Amanhã eu gravo um iPóstol aqui para vocês. Eu estou chegando cedo agora, todos os dias. Amanhã não, amanhã não vai dar, ok? Amanhã eu dou aula. Então, amanhã à noite eu não vou poder. Tá? E sexta-feira eu vou estar aqui com vocês. Um beijo para você, Raíssa Medeiros. Olha só, José me chamando de lindona. É, Merson. Vamos dançar bem devagarzinho. Essa aqui, sem coreografia, sem nada. Só para mexer o corpinho devagar. Vamos embora? Então, que vocês tenham uma linda noite. Mais, mais muito gente, hein? Tá me volta. Aquela cena, né? Eu deitado. Ela com o teijão bolado. Fazer tudo o que ela gosta. Vai devagar, só gostosa. Devagarinho que ela gosta. A mina da vila não. A mina da vila é foda. Joga a mina na copa. Vai devagar, só gostosa. Devagarinho que ela gosta. Vai minha vila é foda. Joga a mina na copa. Vai devagar, só gostosa. Devagarinho que ela gosta. A mina da vila é foda. Joga a puta na copa. Fazer tudo o que ela gosta. Vai devagar, só gostosa. Devagarinho que ela gosta. A mina da vila é foda. Devagarinho que ela gosta. Vai devagar, só gostosa. A mina da vila é foda. Devagarinho que ela gosta. Devagarinho, devagarinho. E vai, eu quero a força, a mina da vida é sota, eu quero a banda na tropa, a mina da vida é sota, eu quero a banda na tropa. Vai, 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 vai. Eu tenho ela com tesão, sem força, pra devagar ser gostosa, devagarinho que ela gosta, as minas da vila não, as minas da vila é foda, joga a vila na copa, vai devagar ser gostosa. Eu tenho ela com tesão, sem força, pra devagar ser gostosa, joga a vila não, as minas da 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 vila não Música Eu como sé que os vídeos não estão ficando legal E as coreografias que eu vou fazer Vai ser sempre ser ao vivo, ok? Eu vou dançar sempre música assim, aqui Porque eu não preciso de coreografia, sem invento na hora Mas eu quero agradecer a vocês Que estão se inscrevendo nos meus canais Olha só Já tem quase 35 mil O que tal a gente Aumentar esse número, hein? O que vocês acham? Vou dançar mais um, vamos lá? Dessa maneira Porque assim você Como é devagar, você pode inventar na prática A coreografia, dançar do jeito que você Achar melhor Só movimentar o seu corpinho Vamos lá comigo? Um beijo pra vocês Todos que estão passando aí, estão me vendo Que estão me mandando beijo Me elogiando Toda mulher adora e quer Elogio Pra você Que Tem Que são inscritos aqui no meu canal Que gostam das minhas coreografias simples Do meu jeito de ser Eu adoro Então vamos embora Eu vou desligar pra não ficar longo esse vídeo